Precioso Jesus, aos teus vés aqui estou Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és Tudo que tenho eu derramo aos teus pés Não importa o quanto custou Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz Tuas palavras são mais desejáveis E o mais doce mel Tudo que tenho eu derramo aos teus pés Não importa o quanto custou Jesus, teu valor é maior Jesus, teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro 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 Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu mais precioso Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a nova parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a nova parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a nova parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria, que está nos seus pés de sete A ela só é a nova parte Que nunca, que nunca será tirada Eu encontrei o meu